Próximo jogo aqui vai para a Mia, que vai falar do outro jogo no sábado, o jogo que o Nardini estará narrando, pelo que eu lembro também, que é Bills e Chargers, certo, Narda? Perfeitamente. Vou pedir para a Mia começar falando, se você quiser, emenda na sequência sobre o jogo, já que você vai comentar, que é esse Bills e Chargers, o jogo das 22 horas no sábado, que é um jogo que eu não faço ideia do que esperar, porque o Chargers vem de uma derrota de 63 a 21 para o Las Vegas Raiders, só que demitiu o Brandon Staley, talvez era tudo o que esse elenco quisesse, fazer alguma situação. E o Tom Telesco de brinde. É, e o Tom Telesco, general manager, foi para a rua também. Então os Chargers, depois de anos amargando a terrível direção do Staley e do Telesco, se livraram dos dois, pelo menos uma coisa boa de perder um jogo de 63 pontos para um time que tinha feito zero na rodada anterior, né? Sempre bom pontuar isso. Então eu não sei como que vai ser esse Chargers no jogo seguinte a isso, porque é um time com talento aí, né, que tem bons jogadores. Não deve ter, né, novamente o Justin Herbert, então, na verdade, que está fora da temporada já, né? Então, é meio complicado esperar qualquer coisa que não seja a vitória dos Bills. Eu digo que é difícil de saber o que esperar, se vai ser um jogo fácil, se vai ser um atropelo, se os Chargers vão fazer jogo duro, porque tem bons jogadores de defesa, tem o Khalil Mack que lidera a Liga Insex, enfim. Então, e os Bills, a gente já viu irregularidade durante a temporada, né? Dito isso, Mia, expectativa, a sua expectativa para esse jogo? O Bills está... começou o momento faca nos dentes, vamos com ódio para cima da galera, porque o time quer, quer... ainda tem a chance ali de vencer a divisão, se o Dolphins continuar tropeçando. Mas, assim, o time está com fome, está querendo esses playoffs e voltou a jogar que nem gente grande, né? No jogo passado, o Bills, olha só quem diria, explorou o jogo terrestre. Nunca achei que eu ia falar isso nessa live, que o Bills usou o jogo terrestre. E quem diria, gente? Funcionou! Quem imaginou que um jogo terrestre ia funcionar ali, não é mesmo? Ninguém nesses anos todos tinha ideia disso. Ah, funcionou! Se continuar usando isso, o Bills pode se dar muito bem. O Josh Allen não precisou nem de uma atuação de gala para vencer o jogo. Então, acho que se o Bills continuar nessa linha aí, e agora que eles descobriram que jogo terrestre muda, assim, um jogo, quem sabe eles usem mais e possam fazer disso ali, usual, né? E aí dá para embalar muito bem. Já o Charger, gente... Assim, acho que a demissão veio aí com uns dois anos de atraso, mais ou menos. Precisou levar 63 pontos do Raiders para isso acontecer. Mas pelo menos aconteceu. Mas o que falar de Stone Stick, não é mesmo? O coitado teve o primeiro jogo traumatizante na NFL. Quero ver como é que vai ser o próximo. E acho que não dá para esperar muita coisa desse Chargers, apesar da defesa e etc. A não ser que a defesa vire uma máquina de pick six. Não vejo o Chargers conseguindo alguma coisa, porque o ataque morreu. Então, acho que vai dar Bills mesmo com força nesse jogo. Vai ser mais uma vitória. Eu acho que tem um risco só, e a NFL é uma liga que talvez isso seja mais visível do que em outras ligas. Acontece bem na NBA também. Do time que é tão favorito, mas tão favorito, mas tão favorito, entrar em campo soft, sem a pegada que deveria entrar. Eu acho que esse é o único risco do Buffalo Bills nesse jogo aqui. De resto, se jogar com a pegada que jogou contra a Dallas, vai ser mais uma vergonha do Los Angeles Chargers. Que, por outro lado, tem o glorioso Fato Novo. Conseguiram o que queriam. Ninguém ali mais vai ouvir a voz do Brandon Staley. Deve ter muita gente ali aliviada com isso. Se tudo na vida tem um lado positivo, o Justin Herbert deve, nesse momento, estar feliz da vida, de estar em casa, de pernas pro ar, porque ele nunca mais vai ouvir a voz do Brandon Staley. Que é uma vergonha, cara. É uma vergonha. Ainda mais defensivamente. Esse cara é um cara que chega com a fama de ter bons trabalhos como coordenador defensivo. E a defesa dos Chargers sempre foi uma zona. Sempre foi um horror. Então, cara, a única coisa que pode dar a vitória pros Chargers é essa empolgação por que ela não tá mais ali e um saltinho um pouco mais alto do Buffalo Bills. E se o Wilson Stick não tiver completamente traumatizado, né? Esse aí perdeu o rumo de casa, né? Ele não chegou de volta em Los Angeles até agora. É, esse é o mais coitado. Eu fiquei com dó, na moral. Não, eu fiquei com dó, bicho. Imagina você ser jogado na reta final da temporada num jogo contra o Raiders que era pra ter sido um jogo de dois fios de gol, gente. Era pra ter sido dois fios de gol e acabou. Não era pra ter tido. Aí você joga o moleque lá e o... Era pra ter sido aquele 6x0 da semana retrasada. É isso. Foi o Raiders, né? Foi o Raiders. Não, foi 3x0 o Raiders e o Chargers ganhou de 6x0. De 6x0. Ou seja, gente... De 6x0 dos Patriots. Era pra ter tido dois fios de gol nesse jogo e acabou. Era pra ter acabado 3x3 empatado. O problema do Insta o Stick é que ele é o bastão o oeste e tá jogando no oeste. Tá desorientado a bússola. Não, gente. Coitado do menino. Imagina você tomar 63 pontos do Raiders no seu primeiro jogo de NFL. Menino chegou em casa, ele tá chorando no chuveiro até agora. E o Raiders também tem muito disso que pode ter o Los Angeles Chargers. Porque parece que depois que, enfim, tiraram o George McDaniels dali, todo mundo corre pra cacete, todo mundo quer mostrar que é bom, todo mundo quer mostrar que não tem nada daquela terra arrasada. E o problema é o... Levantiados querendo mostrar que não precisa de quarterback. O Aiden O'Connell fez 32 pontos no Fantasy, gente. O que é isso? Quem é Aiden O'Connell, Fabio? Vem na semana de bye pra mim. É, então. Eu acho que pode acontecer essas duas coisas nesse jogo aqui. Que é o Buffalo Bills entrar com salto alto, como disse o Nardini, e os Chargers com uma motivação extra pela saída do Staley, como aconteceu nos Raiders. Mas mesmo assim, é muito difícil pros Bills perderem. Só que até enquanto o Nardini falava, eu peguei aqui os jogos que os Bills perderam pra relembrar, mas eles conseguiram perder nessa temporada pra Patriots, por exemplo, pros Jets, né? Então, alguns jogos ali que não podia perder jeito nenhum. Aí tem o aspecto rivalidade divisional que a gente sempre deixa em segundo plano aí, que os caras correm um pouco mais, né? Sim. E que talvez os Bills tenham achado o que seria fácil. Esse jogo contra os Jets foi aquele primeiro da temporada, então teve também um fator ali do Rodgers. Nossa, tudo que era o Rodgers, é. É. Então, nossa. Essas duas derrotas são terríveis. Deixa esse senhor, minha gente. Deixa esse senhor quieto. Calma que a gente já chega lá nos Jets. Antes de passar pro próximo jogo... Não, ele foi no McFee de novo. Deixa quieto. Não, essas idas ao McFee são sempre piores.